Música Volto a trabalhar com vocês agora com a disciplina linguística aplicada e espero que ela seja produtiva, já vou dizendo desde o início que ela é uma disciplina bastante teórica que vai exigir muitas leituras, muita dedicação e muita organização também. Bem, então vamos começar, temos o título ali, Linguística Aplicada, Concepções de Língua, Implicações porque a minha preocupação sempre é que concepção de língua nós temos e como nós vamos trabalhar então a gramática, a leitura, a escrita. Eu vou enfocar então nesse início as concepções de língua, linguagem e ensino de língua portuguesa e a contraposição à normatização e ao ensino centrado em regras também a língua como instrumento de comunicação e a língua como processo de interação e ensino de língua portuguesa, deficiências e alternativas. Então são seis itens que eu vou passar rapidamente, não vou ficar muito, me atendo muito porque vocês têm o e-book, têm os textos que vão passar tudo isso. Então a linguística aplicada, ela é uma disciplina que se pauta na língua e interação. Para ela o que interessa então é a comunicação, é como trabalhar a língua e como que essa língua sirva para nos comunicarmos, para escrevermos, para falarmos, para lermos, que é esse o objetivo de todo o ensino. É para isso que se vai para a escola. Então ela está sendo assim, sendo a língua e interação em uso, ela está ao oposto do que diz Chomsky e Saussure. Porque eles, Saussure de um lado concebe a língua como sistema. A língua como sistema de regras, bem marcado, e que o sujeito tem que seguir, que o sujeito está fora dessa interação, não importa se ele gosta, se ele não gosta, que intenção ele tem, ele não vai mudar a língua. A língua é um sistema. E já Chomsky vai pensar a língua como aquilo que está na mente dos sujeitos e vai pensar a competência e a performance. Vai ver então que nós temos uma competência e que nós, essa competência não é toda usada, porque nós, então, vamos sempre nos preocuparmos com aquilo que a nossa mente comporta. Porque nós temos capacidade de falar um número ilimitado de frases, mas o nosso interlocutor e nós mesmos não temos como guardar todas essas informações. Também o foco da linguística aplicada está na linguagem, na preocupação com o ensino, nos problemas sociais, naquilo que faz, naquilo que preocupa o ensino, naquilo que preocupa os professores, naquilo que preocupa a escola, naquilo que prejudica a aprendizagem de língua. Então, nessa segunda parte, nós vamos ver as concepções de língua e linguagem no ensino de língua portuguesa. Então, nós sabemos que há três básicas concepções de língua, que é a língua como expressão do pensamento, que é aquela pautada mais na gramática normativa, em que é comum pensar que quem não fala bem, não escreve bem, não fala bem, não pensa bem, como se a língua estivesse diretamente relacionada à mente, à capacidade de pensar. Então, esse ensino baseado nessa língua como expressão de pensamento é aquele pensado a partir da gramática normativa, das regras da língua, das regras do bem falar, das regras do bem escrever, e se pauta também mais na língua literária, na linguagem literária, nas obras literárias. E a segunda concepção de língua que nos interessa, que a linguística aplicada se preocupa e trabalha, é com a função comunicativa, é com a língua preocupada em comunicar. Então, não importa se você está falando certo, se você está falando errado, importa que você consiga comunicar aquilo que você quer dizer, porque, afinal, não adianta você escrever bem, você falar bem e você não comunicar, as pessoas não entenderem o que você está falando. Então, essa língua concebida como a função comunicativa, ela vai se preocupar, então, com a comunicação, com a língua em uso nos jornais, na televisão, na mídia, nos textos literários, nos textos informativos, enfim, em todos os textos. E a função interativa é aquela língua preocupada, então, mais também com a comunicação, mas ela vai ouvindo e falando. Então, uma das vertentes da função interativa é a língua falada. E tem até as regras da língua falada, a partir do projeto NURC, que foi visto, então, como que as pessoas falavam. Porque a gramática normativa, as regras da língua, as regras que estão na gramática, muitas vezes elas não recobrem a interação, quando os sujeitos falam. E eu vou, depois, mostrar quem que trabalha mais com essas funções da linguagem. Então, a primeira, o fio condutor, então, dessa nossa disciplina, são as concepções de linguagem. E nós vamos trabalhar com os autores como Travaglia e Moura Neves. Então, Moura Neves se preocupa em que gramática ensinar na escola com aquele ensino que não ajuda na reflexão. Porque ela diz que a criança faz regularidades, que ela ouve as pessoas falando eu vi, eu li, eu parti. E daí, quando ela vai conjugar o verbo fazer, ela vai dizer fazi, porque ela regularizou. Então, nós temos que pensar muito na questão do erro. O que é erro? O que não é erro? O que é reflexão? O que é a pessoa vendo? Como que a língua funciona? Essa é a língua em funcionamento, é isso que a Moura Neves trabalha. Nós temos também a Irandé Antunes, que foca no ensino de língua como resultado da reflexão do professor. E nós colocamos ali três livros. Colocamos Muito Além da Gramática, Aula de Português, e colocamos o livro A Linguística na Contemporaneidade, Interface, Memórias e Desafios, que é um resultado do Terceiro Seu Sul, que tem muitas reflexões sobre a língua e sobre o ensino da língua. Porque tem 17, então, capítulos de pessoas que vão falando. A Irandé Antunes, em Muito Além da Gramática, ela vai refletir como que nós dificultamos o ensino da gramática, como nós colocamos pedras no caminho. e vai tentar desfazer tudo isso. E também na aula de português ela vai refletindo. De acordo com o Irandé Antunes, nada do que realiza na sala de aula deixa de estar dependente de um conjunto de princípios teóricos. Então, o professor, quando ele vai preparar uma aula, quando ele vai se preocupar com o ensino, ele sempre vai ter que ter subjacente ou, bem claro, que teoria ele está usando. Então, é indispensável saber disso. Se não fosse assim, nós não iríamos trabalhar, fazer um curso de letras para dar aulas. Então, nós temos que pensar nisso. E esse pensar, a questão da língua, vai justamente nos mostrar como tirar essas pedras do caminho, como deixar de nos preocuparmos tanto com as regras, como deixar de ensinar o óbvio e deixar de lado aquilo que é importante. Antunes diz que há muitos equívocos que cercam o ensino de língua materna. E dentre esses equívocos estão as regras. Eu também entendo assim. Porque a pessoa, quando fala, a pessoa, quando escreve, ela não se preocupa com as regras. Ela se preocupa com o que ela tem que escrever. Então, por isso, ela tem que retomar aquilo que ela escreveu, olhar, ver se está claro ou não. E mesmo também na leitura. Que nós já estudamos na linguística os princípios de cooperação. Primeira coisa, o sujeito tem que ser cooperativo com aquele que fala. Já o Travaglia trabalha com a gramática interativa e o ensino plural. E nós já estamos vendo, então, que sendo gramática interativa, ele está se preocupando com a concepção de língua como interação. E na gramática ensino plural, ele vai dizer, vai perguntar também, assim como Moura Neves pergunta, assim como André Antunes pergunta, por que nós ensinamos regras? O que essas regras fazem para o nosso ensino? O que ele ajuda na aprendizagem da língua? E também ele vai mostrar que nós temos que refletir sobre a língua. Por exemplo, ele exemplifica dizendo, se eu digo, o noivo com a sua noiva entrou na igreja atrasado. Quem que eu estou valorizando ali? O noivo e a noiva. Os dois. Agora, se eu digo, o noivo e a noiva, eu estou priorizando o noivo. Então, o modo de dizer é que vai significar, é que vai trazer um sentido, trazer uma informação, constituir um efeito. E já na gramática de interação, do mesmo gramática e interação, do mesmo Luiz Carlos Travaglia, ele vai perguntar, por que nós ensinamos língua para falantes de língua materna? E daí ele vai referir as competências linguísticas, competências textuais, que o sujeito tem que ter. E daí, ele que mais vai falar sobre essas concepções de língua, ele que mais vai falar que a concepção de língua que rege o ensino de cada professor, é que vai mostrar que tipo de gramática ele vai trabalhar, que tipo de ensino ele vai fazer, que tipo de atividades ele vai trazer. E também existem aqueles que são basicamente os mesmos, que vão se contrapor à normatização e vão se contrapor ao ensino de regras. Dentre eles, a Moura Neves, nos vários, várias obras que estão ali que vocês já viram, 2002, 2003, 2010, então, que gramática ensinar na escola e tal. O Perini, o Círio Possente, o Marcos Bagno e outros que vão contrapor ao ensino normativo e vão discutir que a língua não é só gramática. E eu coloquei duas obras ali para pensar isso, que a língua não é só gramática. Um deles é do Círio Possente, Por que não ensinar gramática na escola? O não está entre parênteses. Quando nós olhamos o título, nós já vamos pensar que ele não quer, que ele está dizendo para não ensinar gramática. Mas é o contrário disso. Ele está dizendo, nesse livro, que principalmente os nossos alunos da escola pública, eles têm direito de aprender a gramática. Eles têm direito de saber como que eles devem falar, como que eles se movimentam de um lugar para o outro, como que eles adequam a linguagem em determinados ambientes, como que eles podem entender todos os textos, que direito ele tem de adentrar em todos os lugares, de entender tudo o que está passando, de ser reflexivo, de saber que a língua não é só regras, que a língua é trabalhada de modo a fazer sentido, de que ele pode ler uma obra literária e entender, que ele pode ver uma propaganda e ver o que está subjacente, aquilo que não está dito, até a crítica que está nela, os efeitos contrários que estão sendo criados. Por exemplo, uma propaganda que dizia assim, feliz ano novo e paz na terra aos homens e boa vontade. Então, ouvindo, nós pensamos, paz como paz, literalmente, no sentido dela. E aos homens e boa vontade, retomando já a Bíblia. só que quando está escrita essa propaganda está escrita paz com S e com acento. E daí nós vamos ver um outro efeito de sentido dela que é paz como significando a pá que significa trabalho. Porque ninguém vai ter paz e nem vai ter boa vontade se ele não tem trabalho. Então, nós temos que ensinar o nosso aluno a ver, a ler isso que está além daquilo que está escrito, que está dito. Que um erro numa propaganda que nós vemos como erro não é um erro, é um efeito de sentido. Assim como se eu disser eu quero falar para a dona da casa e eu quero falar para a dona de casa é diferente de e da. Da casa, a dona da casa é a dona, é a patroa, é aquela que manda na casa. Agora, a dona de casa é a que trabalha, que cuida, não significa ser a dona, aquela que manda na casa, mas aquela que faz o trabalho de casa. E sofrendo a gramática também, o Mário Perini vai questionar essas questões. Como que a gramática é tão sofrida? Ela não deveria ser assim, já que ela é, ela está trabalhando com a língua que nós falamos, a língua que nós escrevemos, a língua que nos constitui, a língua que desde criança nós aprendemos regularizar, falar, trabalhar. Então, isso vai desmistificando o ensino de língua e mostrando que nós não precisamos ficar preocupados em ensinar as regras. Não precisamos ficar preocupados só com a língua escrita, porque a pessoa fala, escreve, lê e também entende o que os outros falam. Marcos Bagno também repensa a língua e o ensino com as várias obras dele. Não é que o Marcos Bagno é fácil de ler, não é que o Marcos Bagno diga que nós não temos que, o professor de português não tem que saber o português, as regras. Sim, o professor tem que saber. Só que o ensino, segundo a perspectiva dele, tem que ser um ensino que pesquisa, de pesquisa. Por exemplo, o aluno pode ver no uso da crase, você pode dar um texto, pode mandar ele sublinhar todas as ocorrências de crase e depois pode pedir para ele ver quando que ocorreu crase. Ele vai chegar à conclusão que nós temos crase, depois de uma palavra relativa, que é, então, uma palavra que exige uma preposição A e que a palavra que esteja depois desse A seja uma palavra feminina que admita artigo A. Então, nós temos vou para Curitiba. Então, vou a Curitiba. Já não vai ter crase, porque o verbo ir é um verbo transitivo indireto que exige a preposição A, mas Curitiba não aceita o artigo A. Eu não digo a Curitiba bonita, digo Curitiba é bonita. E se eu fizer uma regra mais prática, eu vou dizer, se eu disser venho de Curitiba, estou em Curitiba, não tem o na e nem o da. Então, tem aquela regra, se estou em, venho de, se estou na, venho da, crase A. Se estou em, venho de, crase para quê? Porque comprova que não tem o artigo A, não tem o artigo depois do verbo vir e nem a palavra não aceita, ou aceita ou o contrário. Então, são coisas práticas que nós vivemos na língua, não são coisas só que estão na gramática, nós não precisamos decorar isso para saber escrever, mas nós podemos refletir sobre a nossa escrita e isso pode pautar a aula de língua portuguesa. Tomar o texto escrito do aluno, tomar o texto escrito na sala de aula e pensar que sentido tem. E se eu trocar isso por isso, o que que dá? Se eu errei tal coisa, eu posso ir no dicionário e pegar no dicionário o correto e ver então por que que eu errei e daí eu vou lembrar sempre. Agora, se o professor disser não diga sim, diga sim, o que que a pessoa vai lembrar? É assim ou assim? Ela não sabe mesmo o que que ela vai, o que que é o certo, o que que é o errado e vai se confundir tudo e vai só perder tempo nessa aula que fica dando isso ou aquilo. Isso ou aquilo só na poesia, não na aula de língua portuguesa. Então, outra reflexão que ele faz também sobre o ensino do português brasileiro. Se nós pegarmos obras literárias, principalmente obras clássicas, nós vamos ver o ensino do português que não é o português brasileiro, que é o português de Portugal, que não é o nosso português. Então, ele já vai pensar que eu ensinando o português que não é o português brasileiro, já estou praticando um preconceito linguístico, já estou desvalorizando a nossa língua e a nossa prática. Depois, ele tem que nada na língua é por acaso, então, a questão da reflexão, a questão da pesquisa, a questão de pensar e não de ficar somente em regras. Então, eu também escrevi um texto, Gramática em si, numa discussão na perspectiva do texto do discurso, que eu vou refletir, então, nessa questão do ensino da gramática, da gramática normativa, até da gramática interativa e comunicativa, pensando que a gramática também tem que ser discursiva, porque você vai pensar o que não está dito. Se você, nesse texto, eu tomei pai, afasta de mim esse cálice. e daí tem que pensar quais foram as condições de produção desta música, como que ela circulou, em que período, quem foi que fez, o que eles estão dizendo, e daí tem que ver dentro da música o que não está dito. Quando ele diz pai, afasta de mim esse cálice, é a mesma coisa de paz na terra e os homens de boa vontade, porque o cálice pode remeter no primeiro sentido num sentido religioso, quando o cálice de vinho tinto de sangue representa a morte de Jesus e a transformação do sangue em vinho, que na igreja católica é muito praticado e não sei nas outras religiões. Mas, se você ouvir pai, afasta de mim esse cálice, você pode também pensar na ditadura, na coerção, na proibição de dizer, na proibição de falar. Então, é isso que eu analiso nesse texto aí, pensando não só na articulação entre palavras, mas na articulação de ideias, na relação do sujeito, das condições de produção, na questão da autoria, do texto em discurso, das condições sócio-históricas, tudo que faz parte de um texto, faz parte de uma leitura. E o Banveniste é que pensa a língua como um instrumento de comunicação. Por que eu vou trazer o Banveniste? Porque ele vai pensar na enunciação. O que é a enunciação? É no momento que o sujeito diz, eu, instauram tu, um aqui, um agora. Então, para ele, isso é a comunicação, é a língua em ação, é a língua na fala. Então, o Banveniste trouxe de volta aquilo que o Sossir tirou, que foi o sujeito, o mundo, o aqui e agora. E o Banveniste, então, ele vê a língua como um código um código, um conjunto de signos que se combinam por meio de regras e se centra na mensagem e no emissor. Já o Travaglia pensa que o código tem que ser usado de maneira pré-estabelecida, convencionalizada. E toda essa questão vai pensar na língua, numa visão estruturalista. E o Mário Perini, então, vai descrever a língua, vai fazer uma descrição, vai mostrar tipo como ela funciona, pensando um pouco como a língua é no português brasileiro, não só nas regras que já estão ultrapassadas, mas também numa coisa mais atualizada. É uma obra já que tem um certo tempo, ela não serve de base para nós hoje pegarmos e tal, mas ela serve para nós vermos que podemos pensar a língua, podemos pegar um texto que circula hoje, podemos pegar um meme, podemos pegar uma charge, podemos pegar uma propaganda, uma notícia e trabalhar em sala de aula. Então, essa gramática descritiva, ela vai trabalhar qualquer variedade de língua, ela não é só na norma culta, nem na gramática comunicativa, nem na interativa, mas ela vai dar preferência para a língua oral e para a descrição. e ela vai receber influência das correntes linguísticas, como a gramática estrutural, a gramática, a teoria gerativa transformacional e funcional e tal. E a linguagem como interação, como processo de interação, então, como eu já falei, ela se pauta na interação verbal, ela vai constituir a realidade fundamental da língua, ela vai ver a língua como um fenômeno social e a gramática também assim, o ensino assim, priorizando, então, atividades que se referem a isso. Então, nessa concepção, a gramática é definida a partir de um conjunto de variedades utilizadas na sociedade e que são exigidas na interação comunicativa. E o usuário vai estar engajado nessa comunicação. E a gramática internalizada, como nós já sabemos, é a gramática trabalhada a partir da teoria de Chomsky, a gramática transformacional, que vai dizer que todo sujeito tem condições de aprender a língua, que ele tem uma gramática internalizada. Então, o ensino de língua portuguesa, deficiências e alternativas para mudar paradigmas, na minha visão, ela tem um grande inovador, que é o João Wanderlei Geraldine. Ele trabalha, eu apresento dois livros dele aqui, que é portos de passagem e o texto na sala de aula. O texto na sala de aula, ele fez uma experiência com vários grupos, escrevendo, interagindo, escrevendo cartas para os outros, mandando textos e tentando fazer com que os alunos se comunicassem e mandassem coisas. Já o porto de passagem, ele vai ver, vai conceber a língua como uma prática social e interativa e como um caminho, por isso que ele chama de portos de passagem, que tem um início e tem um fim, que o sujeito para falar, escrever, para ler, ele tem que pensar, ele tem que ter, a partir de princípios básicos, o que dizer, como dizer, para que dizer e a quem dizer. Se ele não tem o que dizer, como dizer, para quem dizer, não tem razão para dizer, ele não vai fazer nada. ele exemplifica, inclusive, na escola, na merenda, que há uma proibição que não pode repetir a merenda. E daí o aluno escreve, ele quer denunciar que tem alguém que repete, que vai duas vezes na fila e se serve duas vezes e vai dizer assim que é proibido, mas o fulano faz. E daí ele vai escrever, porque ele tem razão para dizer. E também ele exemplifica dizendo que todos têm argumentos, que as pessoas sabem escrever, que as pessoas sabem falar. Porque a criança, quando ela quer sair, quando ela quer fazer alguma coisa que a mãe proíbe, ela tem argumentos. Ela diz, mãe, eu quero isso porque eu gosto, porque é bom para mim, porque eu vou fazer tal, porque eu vou ter esse e aquele benefício. Ela sabe se defender, ela sabe dizer. Mas e por que que na escola ela não sabe dizer? Porque ela não, porque o contexto escolar, aquilo que nós, às vezes, pedimos para eles, estão fora do contexto deles, porque ele não se coloca, ele não se vê como autor, como protagonista do seu ensino. Então é isso que acontece, é isso que o João Vanderlei Geraldine, que o Círio Pocente, que a Maria Helena de Moura Neves, que o Mário Perini, que o Luiz Carlos Travagda, que o professor Marcuschi, que o professor Fiorin, que a Inê Orlandi, Marcos Wagner, Irande Antunes, entre outros, estão dizendo, não é não ensinar gramática, não é não ensinar a ler, não é não mandar escrever, é como fazer isso. Então, Geraldi defende que há pontes entre a teoria e a prática. E a prática exige uma construção permanente de caminhos, que se alternam entre os sujeitos envolvidos. e vai tomar a língua como um objeto que se move, como algo que não é fixo, que destrói as pontes. E essas pontes sempre vão sendo reconstruídas. Vocês estão vendo que ele trabalha com metáforas. E o professor, para entender essas metáforas, ele vai ter que pensar. E ser professor de língua é uma grande responsabilidade, porque é pensar a língua, é pensar o que ensinar, é pensar no nosso público, naquele que está nos ouvindo. então eu coloquei aqui algumas das referências que estão no e-book e no e-book tem mais reflexões que dentro desse tempo eu não pude fazer, mas eu espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha alcançado o meu objetivo de dizer aquilo que eu queria dizer. E dia 10, então, nós iniciamos a nossa disciplina, quando vocês vão olhar esse vídeo a disciplina já estará no ar e vocês podem sempre voltar a ele para ver alguma coisa que está dito de modo mais informal e no texto está mais formal. e aí o Legenda Adriana Zanotto